Música O artigo 5º da Constituição já diz Todos são iguais perante a lei sem distinção E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assim como a Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça vem para confirmar esse princípio A resolução do CNJ tem o objetivo de orientar a adequação dos órgãos do Poder Judiciário e serviços auxiliares às pessoas com deficiência Preocupado em seguir as diretrizes da resolução e assegurar a dignidade da pessoa humana o Superior Tribunal de Justiça lançou o selo de acessibilidade na presidência da Casa Em favor da inclusão Em favor da assistência das pessoas com dificuldade de locomoção das pessoas deficientes O selo foi elaborado pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ A ministra Anansi Andrigue é a presidente da comissão e afirma que o selo tem o objetivo de sensibilizar os colaboradores da corte e incentivar as unidades do STJ a tomar medidas para aumentar a acessibilidade das instalações e serviços prestados pelo tribunal Fazer do STJ é um caminho para essas pessoas que possuem deficiência Então é muito importante para todos nós A empatia é o que nós estamos querendo desenvolver com esse selo para que todos engajados alcancemos o objetivo maior que é tratamento igualitário e com muito respeito e afetuosidade dessas pessoas com deficiência O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, assinou a instrução normativa que regulamenta a certificação Para o ministro presidente da corte é necessário dar uma compensação física para aqueles que têm qualquer tipo de deficiência Nós estamos muito preocupados em que o acesso seja só não dos nossos funcionários mas também dos usuários do Superior Tribunal de Justiça Eu penso que essa preocupação já é um... deixou de ser mera preocupação saiu do plano ideal para o real Nós tomamos uma série de atitudes para concretizar mesmo o direito de acesso àquelas pessoas que lidam com essa dificuldade A escola corporativa, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Gestão de Pessoas foram as primeiras unidades a aderir ao selo Simone Pinheiro Machado, coordenadora da Comissão de Acessibilidade diz que já existem ações para colocar as iniciativas em prática Tem um guia de participação Então as áreas já vão receber em formato digital e acessível Então, e não impresso, né, para respeitar também a sustentabilidade E a gente leva até as unidades e começa a fazer todo o trabalho Já tem todos os requisitos Cada selo, ele tem um mínimo de 10 requisitos que precisam ser cumpridos num prazo de 3 meses Então, muitas vezes são coisas simples Mas pela falta de informação que o tema gera muitas vezes para as pessoas elas imaginam que é uma coisa gigante E não, ela pode ser feita paulatinamente Música Música Legenda Adriana Zanotto